Boa tarde, você vai assistir agora o comentário de rádio que eu gravei ontem à noite e foi divulgado na manhã de hoje, dia 22 de setembro, sexta-feira, estamos entrando na primavera. Eu peço que você se inscreva e, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então vamos ao comentário. Bom dia, continuará tramitando no Senado o projeto de lei já aprovado pelos deputados e que procura superar essa insegurança fundiária nacional criada pelo Supremo, já com score de 7 a 0 contra o artigo 231 da Constituição. Isso derruba um artigo da Constituição. É uma coisa incrível. Como uma Suprema Corte, que não tem um voto sequer, portanto não tem poder constituinte nem legislativo, ao interpretar a Constituição, derruba algo importante, que foi uma frase posta pelos constituintes para garantir a paz no campo, a segurança jurídica, dizendo que são indígenas as terras que tradicionalmente ocupam, ocupam naquele dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, e não que ocuparam ou que vierem a ocupar. Seria outro verbo se tivessem essa intenção, mas não tiveram. Puseram no presente do indicativo, que é aquele dia de hoje, 5 de outubro de 1988, chamado marco temporal. Derrubaram isso. Os únicos votos contra de Nunes Marques e André Mendoza. Contra a maioria, a favor da Constituição, a favor da paz no campo. Como disse a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje senadora, lá na comissão do Senado, que continua tocando esse projeto de lei, que vai à votação no Senado e vai estabelecer que é dono da terra aquele que ocupava a terra no dia 5 de outubro de 1988. Aquele que comprovar que no dia 5 de outubro estava naquela terra. O indígena tem mil formas de comprovar. O não indígena comprova com documento. Então, se tiver um documento passado em cartório, com comprovante, vai fazer o quê? Já são indígenas 13% das terras brasileiras. Isso é mais que as terras da agricultura, que são 8%. 13% do território nacional. Isso dá mais que muitos países aí. Muitos, que a maioria dos países do mundo. E para 466 mil índios. Mas, enfim, vai continuar. Um outro assunto. Como vocês sabem, o Conselho de Política Monetária do Banco Central reduziu em meio ponto percentual, 0,5, de 13,25 para 12,75, a taxa básica de juros, a taxa Selic. Que é uma espécie de piso sobre o qual se movimenta o mercado financeiro, que é o mercado de dinheiro. O mercado financeiro não é mercado de ações, que esse é o mercado de capitais. Bom, mas o Copom deu um recado para o Poder Executivo. Olha, vocês têm que fazer o trabalho de vocês, porque está sendo um fiasco. Olha só os números aqui. A despesa, nos primeiros sete meses, cresceu 8,7% em números reais. E a receita caiu 5,3%. Só aí já temos uma diferença de 14% de distância, um gap, um abismo de 14%. A dívida pública está subindo. Nesse período também subiu de 72,6% do PIB para 74,1% do PIB. Então, as pesquisas no mercado estão mostrando que os operadores de mercado consideram que o principal problema brasileiro hoje é o desequilíbrio fiscal. Ontem, por exemplo, eu mostrei que nos primeiros sete meses, no governo anterior, no ano passado, houve um superávit de 73 bilhões. E agora, no mesmo período, há um déficit de 78 bilhões. A diferença é entre a arrecadação cadente e a despesa subindo neste mês. É um problema econômico muito sério. Muito sério. Enfim, queria registrar mais uma vez o trabalho de todos aqueles voluntários que estão refazendo o que foi destruído pela maior catástrofe hídrica do Vale do Taquari de toda a história. Estudantes, agremiações, clubes de futebol, exército, todo mundo envolvido lá. E aconteceu agora prender um biólogo da Secretaria de Agricultura do município de Roca Salles que estava mandando guardar os donativos na casa dele. Vejam só. E eu fico e registro aqui o meu agradecimento à Câmara de Vereadores da minha cidade natal, da minha Cachoeira do Sul, em que, por 14 a 1, aprovaram a moção de solidariedade por causa do que foi da reação do governo no que eu disse a respeito da necessidade de se investigar bem o que aconteceu rio acima com as barragens que lá existem. Apenas uma vereadora do PT não quis. De Brasília, Alexandre Garcia.